E aí, machiã, aceita dançar o porrazinho, então vamos lá. Convidei a prima de ser baixiana pra dançar e chachar na Paraíba. Ela vem com uma dança diferente e pula baque só uma bariba. Passarinho, você tem meu casaco que eu esqueci? Azaquita, não. Ah, valeu. Ridículo. Vamos nessa? Não, larga, cara. Calma, gala. Porque eu tenho que ir embora. Se quiser uma carona, vamos comigo. Vamos nessa? Eu não vou deixar barato. Não vou. Pai. Adorei. Você é sempre criativa assim em tudo que você faz, é? É. A gente tenta, né? É difícil dançar com a professora, mas que pena que você chegou logo na hora da gente ir embora, né? Embora? Mas você tem hora pra chegar em casa? Claro que não. Eu só falei ir embora porque amanhã você dá aula na academia. Amanhã não existe. E hoje eu estou cheia de ideias malucas na cabeça. Eu também estou com umas ideias meio malucas aqui na minha cabeça, sabe? Só que eu não sei o que a gente pode fazer uma hora dessa forma. A gente inventa. Com toda essa praia aí fora, o mínimo que a gente pode fazer é tomar um banho de lua. Tomar um banho de lua? A essa hora na praia? Tá muito frio, não é não? Eu tenho um casaco no carro, aí eu te empresto. Vamos? Eu estou louca pra tomar um banho de lua. Vamos embora. Tá. Ui. Érica, você vai ter que se comportar como uma pessoa civilizada e se sentar um pouco enquanto eu termino a minha conversa com a Alice. Alice, essa é a minha filha Érica, um tanto impetuosa como você pode ver. Oi, Érica. Pai, eu estou falando sério, pai. Eu já tinha combinado com a Cecília e eu vou no aniversário dela sozinha. É, Alice, acho que a nossa conversa vai ter que ficar pra daqui a pouco, porque parece que a Érica não pode esperar. Pai, o que você quer que eu faça, pai? Eu não posso ir na esquina sem um bando de gente atrás pra tomar conta, poxa? É longe, você vai ter que ir de carro. Não é na casa dela, é no lugar público, eu fico preocupado com a sua segurança. Pai, eu sei cuidar de mim, pai. Minha filha, você não sai desta casa desacompanhada. E ponto final, em hipótese alguma. Tudo bem, né? Mas eu exijo três refeições diárias e 15 minutos de banho de sol por dia. Afinal de contas, é o mínimo que qualquer prisioneiro tem direito, não é? Separada. O que que tem? Não, não tem nenhum problema. Deve ser porque é a primeira vez que eu tô saindo com uma mulher casada. Separada. Na verdade, é a primeira vez que eu tô saindo com alguém. Você tá saindo com quem? Com você, Barrão. Depois da separação, eu praticamente não saí de casa. Muito trabalho. Morando sozinha depois de cinco anos de um casamento. É tudo meio complicado. Você tá com frio, Barrão? Não, pra falar a verdade, eu tô até com calor, não sabe? Sei. E você, Barrão? Eu? Eu o quê? Você não tem namorada? Não, no momento eu tô sozinho. Você com essa cara de safado, você não me engana. Deve estar assim de garota correndo atrás de você. É que eu sou do tipo de cara que prefere ficar com... com uma de cada vez, não sabe? Ah, sei. Tá frio, né? É. Vem cá, Barrão. Você não falou tanto da sua casa, você não vai me levar pra conhecer, não, né? A gente podia... tomar um brinque, ouvir uma música. Ia ser bem divertido, hein? Você lá em casa? Tem algum problema? Não. Não, não. Claro que não. Que bom, porque eu vou adorar tomar um brinque com você e escutar uma música. Vamos? Vamos. Vamos nessa.